Oi, oi, gente! Vim mostrar pra vocês o meu pôster Canva de Cromática. Olha só como ele é lindo, gente. Ele tem, ó, um, dois, três, quatro palmos. Quatro palmos. Olha que lindo. Eu comprei na Amazon, de um vendedor. Posso deixar o link aqui na descrição pra vocês, quem tiver interessado. Ele é daquele modelo Canva, tá vendo, ó, que não amassa, não... É, não amassa, não é papel, ele é tipo um tecido. Olha que lindo, ó. Gramática, cores bem vivas. Muito linda. E é isso aí, eu quero só mostrar pra vocês esse pôster maravilhoso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, se não é inscrito. Valeu, falou, até mais, gente. Eu tô muito feliz com o meu pôster. Feliz. Beijinho, até mais. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.